E aí galera, beleza aí com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar mais uma novidade da DC Comics pra vocês Que é a Supergirl, numa versão alternativa da linha Metal Diecast Essa figura eu comprei aqui no Brasil mesmo Vocês podem até reparar a etiquetazinha Toda figura que você compra no Brasil vem com uma etiquetazinha da loja Aqui no caso, essa etiquetazinha é da Chico's Brinquedos que eu comprei aqui Que aqui embaixo era pra estar o nome dela, Supergirl Mas eles cismam de colar bem em cima do nome da figura Brasileiro também é complicado, viu? Aqui ó, logo da DC Aqui era pra estar o nome dela, né? Supergirl É pra crianças maiores de 8 anos, essa figura Rave Diecast Metal Aqui do lado, ó A figura, a caixinha vem bem lacradinha A caixinha também vem esse apoio, né? Se você quiser pendurar em algum lugar Que eu também acho bem legal Desse outro lado é a mesma coisa Aí tem aqui Twitter É... Facebook Eu não sei se é Twitter ou Instagram isso aqui Não lembro direito Aqui atrás a coleçãozinha Aqui em cima são os personagens dos novos 52 Os quadrinhos da DC A Batgirl, Supergirl Na primeira versão É... Mulher Maravilha Arlequin Né? Catwoman ou Mulher Gato Poison Ivy ou Era Venenosa E o Supergirl versão metalizada Aí aqui embaixo entra a minha coleção Aqui é a Batgirl numa outra... Com uma outra roupa, né? Aqui é a que eu comprei A Supergirl na versão alternativa Que também poderia ser a versão da Power Girl Ou Poderosa Wonder Woman, Mulher Maravilha Tal, tal, tal Os mesmos da coleção Na verdade a maioria da coleção São os mesmos personagens, né? Só que repetidos E como eu falei Essa Supergirl alternativa Ela pode ser considerada também a Power Girl Por quê? Simplesmente porque a Power Girl tem o cabelo mais... É um loiro mais esbranquiçado A roupa dela... A camiseta dela é branca também E as botas são azuladas Bom, vamos abrir... A figura agora Cadê? Tirar aqui, ó Deixa eu ver... Bom, galera Tirei ela da caixa Pra mostrar... Pra vocês melhor os detalhes dela Vou pegar ela aqui, ó Achei ela muito bonita Eu achei ela mais legal Nessa versão do que na versão original mesmo Dos novos 52 É... Aqui os detalhes Da bota É igual a da Poderosa Né? Apesar que Essa versão alternativa Ela é 3 em 1 Por que 3 em 1? Ela é a Supergirl A Supergirl na versão Que ela usa uma camiseta branca também E a versão Poderosa Na verdade ela É 3 personagens E 1 só Essa daqui Se você parar pra pensar Por que a Poderosa As botas dela Também são azuis Isso foi meio que referência a ela Né? Bom, aqui o cabelinho dela Um loiro mais esbranquiçado A sobrancelha dela Tá mais amarelada É... Aqui embaixo dos pezinhos dela Tem umas coisinhas escritas Bem minúsculas É... Deixa eu ver... Desse cómics Aí tem uns números aqui Tá Aqui atrás dela A capinha dela Bem bonitinha Vem um parafuso aqui Provavelmente esse parafuso Se você tirar ele Você vai tirar a capinha dela Né? Porque a capinha dela Tá presa nesse parafuso Aqui dá até pra ver a divisão Da capinha pra figura Ela é bem pesada também Essa figura É feita de metal mesmo Bem pesado Achei bem bacana Essa figura aqui Gostei bastante Eu não sei se eu vou comprar Os outros personagens Dessa linha, né? Mas eu estou... Ainda estou pensando ainda Se eu vou comprar Mas... São bem bonitinhas E vale a pena Quem quiser comprar também Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí do meu vídeo Da Supergirl Versão alternativa E Supergirl Versão poderosa também Espero que vocês tenham gostado Não esquece De dar aquele like Se inscreve no vídeo Caso você ainda não é inscrito Pra sempre estar acompanhando Os vídeos novos meus aí Tudo bem, galera? Vou ficando por aqui Um abraço E até a próxima Um abraço Um abraço